Muito bom dia pra você, Romes Xavier, um abraço colorado a você, ao Kleber Ferreira e a toda a nossa equipe e também a nossa audiência ligada e conectada nos 90.7 da rádio Band News das Feras do Esporte. Bom, Romes Xavier, onde eu estou? Estou agora no CT do Vila Nova. Acabei de gravar uma mega matéria com o auxílio do nosso produtor Igor Oliveira, juntamente com o Vinícius Marinari, diretor de patrimônio do Vila Nova. Fizemos um tour aqui pelo CT nas obras que estão sendo realizadas uma matéria muito show que vai ao ar amanhã no canal da Band News, Romes. Porém, hoje, foco todo voltado ao esporte. O Vila Nova volta a campo hoje no Onésio Brasileiro Alvarenga, partida muito importante pra tentar voltar a vencer. Eu venho batendo nessa tecla, o Vila vem a cinco partidas sem vencer e hoje tenta voltar aos trilhos rumo à Série A do Campeonato Brasileiro de 2025. Pra partida de hoje, o técnico Luizinho Lopes comentou e falou sobre a dificuldade de encarar o esporte. Luizinho Lopes, na telinha da Band News. Tempo curto, mas proveitoso. Dois dias pra recuperar os atletas que tiveram mais minutos na última partida. E hoje que a gente conseguiu estar com o grupo na totalidade, pra fazer um tático estratégico já voltado, pra colocar em prática as nossas ideias, e nos prepararmos pra marcar os comportamentos, principalmente com a bola do adversário, bolas paradas. Então foi um dia proveitoso pra gente trabalhar de tudo um pouco. O esporte é um grande clube, né? Enfim, a gente sabe que vai encontrar muitas dificuldades, mas a gente tem que se apegar ao nosso mando, que é muito forte também, pra que a gente possa conquistar o nosso objetivo. Muito bem, Romes. Esse daí foi o técnico Luizinho Lopes, na tela da Band News, comentando um pouquinho sobre o duelo de mais tarde. Romes, o Vila Nova hoje não conta aí com a presença do zagueiro quinteiro. Com isso, nós vamos aqui tentar prever a escalação, a provável escalação do Vila para mais tarde. O goleiro é o Denis Júnior, titular, jogou muito bem na partida anterior contra o Guarani. Na lateral direita teremos aí o Elias, a zaga montada com o James e Guilherme Lacerda, que deve ser o substituto do quinteiro na defesa do Vila Nova. Na esquerda, o Juan, e aí no meio, o meio campo do Vila Nova, formado aí com Ralf, Cristiano e Igor Henrique na armação. No ataque teremos três jogadores, provavelmente Alesson aberto pela esquerda, Henrique Almeida, artilheiro do Vila Nova na Série B com seis gols centralizado como homem de referência. E na direita, Júnior Todinho, Romes. Esse deve ser o time do Vila Nova que vai entrar em campo mais tarde contra o esporte. As informações do Vila Nova são sempre em nome de Clínica Ato, agora com o Hospital Tempo Integral em Senador Canedo. Xaxá!